Quinta-feira, dia de A Casa é Sua, e gente, o assunto hoje tá tão gostoso que, olha só, final de ano chegou, né? E automaticamente já pensamos nas festas, nas visitas que iremos receber, ou onde vamos passar o Natal, se é com a nossa família ou com a família do esposo, da esposa, né? Pensamos nos planos para o novo ano que se inicia, enfim, passar um milhão de coisas na nossa cabeça. Mas, ó, você já pensou em fazer o melhor, escuta o que eu tô falando, o melhor investimento da sua vida? Aqui ao meu lado está ela, Valéria, né? Valéria, que é sócia proprietária lá da Vivência, agência de turismo aqui de Três Lagoas. Valéria Marim, é ou não é o melhor investimento uma viagem? Seja bem-vinda. Mari, obrigada, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Com certeza é o melhor investimento. Viajar, a gente sempre fala que viajar muda a roupa da alma, né? Porque cada destino, diferente de qual seja, te muda de alguma maneira. Você volta diferente, com um novo olhar, um novo conceito sobre alguma coisa. Então, é um investimento, é o melhor investimento que nós temos mesmo. Eu, né, costumo dizer que viajar é a mesma coisa que estudar. É um benefício seu que ninguém tira. Exatamente. Ninguém tira. Valéria, antes de começar aqui, você que já está, né, trabalhando com sonhos, viagens, investimento, defina pra gente viagem em uma palavra. Felicidade. A gente não encontra ninguém que esteja viajando que não esteja feliz. É verdade. Porque você já chega no destino, você já muda a figura, você já muda o seu estado de espírito. É tudo diferente, tudo mais leve. Com certeza. É tudo. Eu acabei de voltar de viagem e são dias que a gente passa parecendo que está flutuando. Viajar realmente é bom. Também acabou de voltar de viagens, eu também. Também estou aqui com energia que ninguém está aguentando. Porque a gente volta renovada, né? Completamente renovada. Valéria, fala uma coisa pra mim, né? A vivência, ela realiza sonhos há quanto tempo já? A vivência e viagens há três anos e meio. Mas eu, Valéria e a Daiane, nós estamos no mercado já há 21 anos. Nós trabalhamos juntas. Eu costumo dizer que eu e a Daiane, a gente tem um casamento. Porque a gente se conheceu na nossa primeira agência, assim, na primeira agência de viagens que a gente trabalhou. Eu fiquei 10 anos, ela ficou 13 nessa agência. Nos reencontramos depois de alguns anos, porque eu morava já em São Paulo. Quando eu voltei, a Daiane voltou a trabalhar comigo. Então, a gente no mercado, nós estamos há 21 anos. Olha, já tem uma história, gente. Elas trabalhavam já em uma agência, decidiram montar o próprio negócio. Então, assim, três anos de vivência, né? Mas já tem histórias e histórias aí. Isso. Já carregamos uma bagagem de 21 anos. Que bacana. E quais, hoje, né? Quais são os destinos que vocês têm disponíveis lá na Vivência? Nós trabalhamos com todos os destinos. Todos. Nacionais e internacionais. Roteiros exclusivos, personalizados. O cliente o que manda? Ele chega e fala, ah, eu quero um roteiro mais exclusivo, assim. Nós vamos buscar tudo dentro do que ele pede. Então, assim, trabalhamos com todos os destinos. Todos os roteiros. Olha, gente. É da preferência. Você está esperando o quê? Viajar, gente? Olha, tudo. Tudo. Ô, Valéria, né? E hoje, hoje mesmo, assim, esse ano, esse mês, quais são os destinos mais procurados? É praia? É frio? É. A praia ainda é o destino do brasileiro, né? É o mais procurado. É o destino. É o calor praia. Independente de ser no Brasil. Então, sempre que alguém vai procurar um destino, é o Punta Cana, Cancun, né? É o que tem a mais procura. Mas, assim, nós, Nordeste ganha. No destino nacional, Nordeste ganha na maioria das vezes. Mas Europa e Estados Unidos são os carro-chefes. Mas, esse ano, nós tivemos de Europa a Maldivas. Olha. Clientes viajando. Agora, em 2024, a gente já está apostando na África por ser uma rota fora da guerra. Já tendo algumas cotações. Mas, no mercado, a aposta mesmo é o Japão. O Japão. Isso. E a Itália, que foi a procura pós-pandemia, sem dúvida, imbatível. Gente. E hoje? Eu sei que vocês atendem todos os públicos, né? Mas, assim, hoje é mais família, é turma de amigos, é uma pessoa solteira mesmo. Quem mais procura viagens hoje? Nosso público, a maioria é família e casais. Casais. Sempre tem, a família, em janeiro a gente tem um grande número de amigos viajando. Sim, acontece, mas no contexto geral é família, que acaba indo mãe, com seus filhos e netos, ou só o casal, mas é família mesmo. Olha só. E eu estava conversando aqui com a Valéria nos bastidores, gente, ela está voltando, chegou ontem de Maceió, não é mesmo? Isso, cheguei ontem de Maceió, três anos de vivência e nós já estamos colhendo os nossos frutos, estamos muito felizes, esse ano a gente foi premiada como uma das maiores emissoras do destino Maceió, do Mato Grosso do Sul. Olha! Então aí a gente foi receber esse prêmio em Maceió, passamos alguns dias lá, conhecendo, já conheci o destino, mas já tinha ido alguns anos, mas aí a gente foi ter uma maior convivência com os fornecedores, com os hotéis, passei dias maravilhosos, porque eu que fui, não foi a Daiane. Ai, que bacana. Quem conhece Maceió sabe do que ela está falando, mas se você não conhece, você pode saber, né? Posso saber. É facinho de resolver isso. Ô Valéria, você acha que de uns anos para cá, vamos falar de três anos que é o tempo da vivência, né? Você também pode falar com mais propriedade que você está muito mais tempo nessa área, nesse ramo de viagens. Você acha que hoje a procura aumentou? Muito, muito, muito. E os critérios também mudaram, a gente notou. Nós que estamos há 21 anos, percebemos que até foi uma mudança do nosso cliente também. Nós temos clientes que compraram com a gente, tipo, o cliente que eu vendi a minha primeira passagem aérea, ele é nosso cliente até hoje. Até hoje. É, ele é nosso cliente, porque eu fui embora, ele continuou comprando com a Daiane, e ele continua conosco. Que bacana. E assim, mudou. Mudou em tudo, até o conceito viajar mudou para algumas pessoas. Sim. As pessoas procuram investir mais, mais conforto, mais comodidade, para buscar uma melhor experiência mesmo na viagem, né? Que bacana. Eu acredito, experiência e viagem, ó, andam juntinhas. O nosso conceito é esse, a vivência é, a gente até colocou, vivência, viagens, vivencia e experiências. Então, o nosso foco é o cliente viver experiências. Então, a gente tenta, o cliente chega com uma proposta, a gente tenta ponderar, e ele fala, ó, no seu perfil é melhor isso, isso. Graças a Deus, a gente tem conseguido acertar nas nossas indicações. Que bacana. Bom, eu ia perguntar de 2024, né, se tem uma novidade, você já falou de África. Isso. Tem mais alguma? Não, a aposta é o Japão, do mercado. Nós acreditamos que a África venha com uma força também, por conta de estar fora da rota e ser um destino que ainda é pouco procurado. E é lindo, né? A África tem de praias, a vinhedos, a safári. Então, são muitas. Eu ia te falar agora, quando falam em África, eu penso no safári. Mas você consegue casar um roteiro na África, safári e vinhos. Olha. Tem uma variedade enorme. Vinhos. De vinhos para serem exploradas. É bem bacana. Que bacana, Valéria. E olha, hoje você falou... Tá, Brasil é o Nordeste, né? O destino mais procurado. O mais procurado do Brasil é o Nordeste. E internacional? Europa e Estados Unidos. Europa e Estados Unidos. Disney? Disney e Nova York, Las Vegas. Já pensou? O turista, ele é bem eclético mesmo. Mas a Disney ganha. Quem vai para a Disney vai de novo, vai duas, vai três, vai quatro. Não tem jeito. Com certeza, com certeza. Valéria, antes de encerrarmos aqui, né? Conta pra gente onde que fica a Vivência hoje, né? Onde vocês estão atendendo? Qual que é o WhatsApp, telefone, rede social? Ó, a Vivência, ela fica no Terrace. Ah, que pertinho. É pertinho. É a Avenida Eloy Chaves. Loja 13. Então, nem chega até a recepção. Nós somos a segunda loja, já na entrada do prédio. Loja 13. O telefone fixo é o 3521-6448. Celular, a gente tem as redes sociais. Arroba Viagens Vivência. Tanto Facebook quanto Instagram. Pode chamar já no direct também. E aí já pode chegar lá, tem o link pro WhatsApp, já direciona. Ou pro meu, ou pro da Daiane. Perfeito. Olha, muito obrigada por você ter tirado um tempinho pra vir aqui falar desse investimento. Que, olha, eu sou suspeita, tá? Você vai me ver mais vezes. Ah, que bom. Eu espero que você vire nossa cliente agora que você conheceu. Não, serei. Pode deixar.